Olá, olá, pessoal! E aí, como estão vocês? Ah, tá tudo bem? Ah, que legal, hein? Então sejam muito bem-vindos ao canal! Haha, dinossauro animal! Nossa, olha só que montão de dinossauros coloridos tem aqui na lama, pessoal! Uau! Haha, minha nossa! O que é isso, pessoal? Olha só! Cadê a cabeça dos dinossauros? Haha, elas estão aqui, pessoal! Debaixo desses capuz! Sabe por quê? Porque vocês têm que adivinhar quais são esses dinossauros que estão com capuz! Mas tem que ser antes de eu tirar o capuz deles, tá bom? Aí eu vou apontar o dedo pra um dinossauro e vocês têm que adivinhar qual é o dinossauro que eu estou apontando o dedo, tá bom? Mas e aí? Vamos começar? Vamos descobrir quais são esses dinossauros? Haha, então bora lá! Haha, deixa eu ver aqui qual eu vou escolher primeiro! Ah, já sei! Vai ser esse aqui, ó! E aí, pessoal? Que dinossauro é esse? E aí? Já conseguiram descobrir? Ah, eu vou tirar o capuz dele, tá bom? Opa! Vai ser agora, hein? Ah, prontinho! E aí? Vocês já sabem que dinossauro é esse? Não! Ah, então eu vou mostrar para vocês! Esse dinossauro aqui é o ceratossauro! A cor dele é laranja e por cima ele é vermelho! Agora vamos para o próximo dinossauro! E aí? Vocês sabem que dinossauro é esse aqui, ó? Já conseguiram descobrir? Ah, então eu vou tirar o capuz dele! Nossa! O capuz agarrou! Ah, mas peraí que vai sair! Olha, está saindo! E pronto! Ah, e aí, pessoal! E agora? Vocês sabem que dinossauro é esse? Então vamos lá! Eu vou mostrar para vocês! Esse dinossauro aqui é o giganotossauro! Ele é verde e laranja! Nossa, ele é bem da hora, hein? Agora vamos para o próximo dinossauro! E esse aqui, pessoal? Qual é esse dinossauro? Já posso tirar o capuz dele? Ah, então bora lá! Ah, mas e aí? Será que vocês vão descobrir? Ah, esse aqui eu acho que sim, hein? Opa! Ih, pronto! E aí, pessoal? Qual é esse dinossauro? Ainda não conseguiram descobrir? Ah, então eu vou mostrar para vocês, tá bom? Esse dinossauro aqui é o espinossauro! A cor dele é amarela e verde! Nossa, ele é um dinossauro bem legal, não é mesmo? E agora, o próximo dinossauro vai ser esse aqui, ó! E aí, pessoal? Que dinossauro é esse aqui? E aí, já posso tirar o capuz dele? Ah, então bora lá! Ah, eu vou dar uma pista, hein? Esse dinossauro é bem veloz! E aí, prontinho! E agora, pessoal? Vocês já sabem que dinossauro é esse? Ah, então pera aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Nossa, esse dinossauro é bem veloz, hein, pessoal? A cor dele é verde! E agora, que dinossauro é esse aqui, pessoal? Esse aqui, ó! Ah, e uma pista que eu vou dar é que todos eles são carnívoros, tá bom? Então pera aí que eu vou tirar o capuz dele, hein? Nossa, esse aqui tá bem preso, hein? Ah, mas calma aí que vai sair! Opa, está saindo, hein? Ah, prontinho! E agora, pessoal? Conseguiram descobrir que dinossauro é esse? Não? Ah, então eu vou dar outra pista, tá bom? O nome dele começa com a letra A! Ah, ainda não conseguiram! Ah, então esperem aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Esse dinossauro aqui é o Acrocanthossauro! A cor dele é roxo, opa, aí por baixo ele é vermelho e escuro! O Acrocanthossauro é um dinossauro bem legal, né? Mas agora vamos lá! Vamos ver se vocês vão conseguir acertar o próximo dinossauro! E esse aqui, pessoal? Que dinossauro é esse aqui? Já posso tirar o capuz dele? Ah, então vamos lá! E agora, vocês já conseguem descobrir que dinossauro é esse? Peraí que eu vou mostrar para vocês! Esse dinossauro aqui é o Oxalaya! A cor dele é verde, cinza escuro e branco! E agora, pessoal? Esse dinossauro aqui, vocês conseguem descobrir que dinossauro é esse? Ah, peraí que eu vou tirar o capuz dele! E agora, pessoal? Conseguiram descobrir que dinossauro é esse aqui? Peraí que eu já vou falar o nome dele para vocês! Esse dinossauro aqui é o Tarbossauro! A cor dele é vermelho e por cima ele é prateado! Nossa, esse dinossauro é bem bonito, hein? Mas agora vamos lá que só faltam três dinossauros! E esse dinossauro aqui, pessoal? Que dinossauro vocês acham que é? Ah, peraí que eu vou começar a tirar o capuz dele! Nossa, esse capuz aqui está bem preso, hein? Ah, mas ele vai ter que sair! Ah, agora eu acho que vocês já sabem que dinossauro é esse, não é mesmo? Ah, se não sabem ainda, espera aí que eu vou mostrar para vocês! E esse dinossauro aqui é o Gurgossauro! A cor dele é verde, preto e por baixo é marrom clarinho! E agora só faltam dois dinossauros! Ah, eu acho que vocês vão acertar o nome deles, hein? E esse aqui então, pessoal? Que dinossauro é esse? Já posso tirar o capuz dele? Ah, então vamos lá! Ah, pessoal! Dessa vez eu vou dar uma pista bem fácil para vocês, hein? Ah, vocês têm que acertar! Esse dinossauro aqui é o mais famoso de todos! Agora ficou fácil, não é mesmo? E agora? Vocês acertaram ou não acertaram? Se não, ah, então deixa eu mostrar para vocês! E esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex! A cor dele é cor de abóbora e ele tem umas manchas pretas! Ele é bem legal! Ele é o dinossauro mais famoso de todos! Ah, eu acho que vocês acertaram, hein? Ah, esse estava bem facinho, hein? E agora só falta um, pessoal! É o último dinossauro! E aí? Que dinossauro é esse aqui? Ah, fala aí, fala! Então eu vou tirar o capuz do último dinossauro, hein? E agora, vocês conseguem acertar? Ele parece com o T-Rex, não é mesmo? Mas não é não, tá bom? Não conseguiram ainda? Ah, então espera aí que eu vou mostrar para vocês! E esse dinossauro aqui é o Tarspletossauro! A cor dele é verde e marrom! Ele é um dinossauro muito legal, hein? Ah, então é isso, pessoal! E eu espero que vocês tenham acertado pelo menos o nome de um dinossauro, hein? Ah, então eu vou ficando por aqui! Mas eu espero vocês amanhã! Não esquece não, é o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau!